As lembranças do Adhemar ainda estão muito vivas, no relógio que ele sempre carregava, nas ferramentas que ele adorava. O marido da Giane faleceu há menos de um ano por causa de um acidente vascular cerebral, uma dor que ela nunca imaginou que iria sentir. Quando ele faleceu, então veio aí um desmoronamento da vida, dos planos, de tudo. Juro para você que eu fiquei um pouco revoltada com Deus, e como eu tenho muita intimidade com Deus, eu me permiti brigar com Ele. Eu entendi que Deus estava agindo no silêncio, nas pessoas, através dos meus filhos. Isso me deu força e também nesse momento o fator profissão me ajudou, sabe? Porque eu entendia, já sabia disso, que era um processo. A perda de alguém é um processo doloroso. Segundo essa psiquiatra, o luto tem fases que precisam ser vivenciadas para restabelecer o equilíbrio emocional. A família tem um primeiro momento de choque. Em segundo lugar, vem a fase da negação. A negação é aquela parte onde a pessoa, não, isso não está acontecendo, eu devo estar sonhando. Parece que amanhã essa pessoa vai estar aqui de novo e tudo vai estar acontecendo novamente. Em terceiro lugar, vem uma fase muito triste, que é uma fase de revolta. Uma fase de por que isso foi acontecer com a nossa família, por que isso foi acontecer com essa pessoa. Era uma pessoa tão boa ou era só uma criança? Mas com a pandemia, a despedida ficou mais difícil. A gente precisa desse compartilhamento da dor, isso alivia a dor sobre nós. E com o Covid, nada disso existe. Então, a família vê o seu ente querido a última vez na sala, você levando compra na porta. De repente, a mãe teve que ir para o hospital, ninguém pode visitar, a mãe está no UTI e a mãe está enterrada. A psiquiatra alerta que o luto deve ter fim, mas encerrar esse ciclo não significa esquecer. O luto saudável, ele também tem essa questão da saudade boa, né? Da saudade da gente lembrar e priorizar os momentos que a gente teve bons. Que honra para mim ter vivido com essa pessoa durante esse tempo, que alegria ter vivido estes bons momentos. Foi o que a Giane fez. Encontrou forças para continuar nas boas lembranças que o Ademar deixou. É melhor você entender a pessoa assim, porque nós não fomos feitos para o sofrimento. Deus não fez a gente para o sofrimento. Ele fez a gente para o amor, para a felicidade. E o Ademar, com certeza, não ia gostar de ver a gente sofrendo. Ele ia querer que nós estivéssemos felizes, bem, tocando a vida. Então, em honra disso, nós vamos, estamos tocando a vida em frente. E eu digo que esse momento, então sair da caverna é um momento de transformação. E eu digo que esse momento, então eu vou te dar uma boa 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 boa